Auxílio para trabalhador que estiver em sistema de home office. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto de lei 5.341-20 que institui o auxílio do home office do qual o patrão, o empregador, vai pagar ao empregado para subsidiar despesas do trabalho na própria residência. A proposta é do deputado Márcio Marinho e segundo ele o que se pretende é que o empregador custeie parte das despesas. A proposta em resumo prevê que o auxílio seja pago sempre no mês posterior ao que o empregado comprovou as despesas e de preferência junto com o salário. Pela proposta aí as despesas previstas relacionadas ao trabalho são internet, conta de luz, softwares, hardwares e infraestrutura necessária ao trabalho remoto. O projeto prevê que o patrão contribua com 30% dos gastos acima desde que comprovados as despesas. O texto também diz mais. Ele diz que, ainda que o benefício concedido não tenha natureza salarial e nem se incorpora à remuneração, bem como não incide contribuição previdenciária nem de fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, a proposta também define que o auxílio não se configura como rendimento tributável do trabalhador. Segundo o autor da proposta, o deputado Márcio Marinho, lá do Republicanos da Bahia, ele fala que o objetivo do projeto não é repassar o gasto, o ônus das despesas para o patrão. Segundo ele, o que se pretende é que o empregador, o patrão, custeie parte das despesas que, consequentemente, aumentaram com a permanência do empregado em casa. E para isso, acredita-se que 30% de ajuda de custo fornecida pelo patrão às despesas efetivamente comprovadas, seja um justo parâmetro, segundo ele, para ambas as partes envolvidas na relação do trabalho, como podemos ver a explicação aqui do parlamentar. Para quem quiser se informar mais sobre este projeto, ele está disponível aqui no site da Câmara dos Deputados. Mas o resumo é isso aí mesmo. É um projeto que prevê que o patrão contribua com 30% dos gastos com luz, internet e equipamentos do seu empregado que agora trabalha em casa. E você? O que achou disso tudo aí? Você concorda com a proposta dele ou você discorda? Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Economia Política e muito mais é aqui. Inscreva-se aí e até amanhã. Valeu!